Só pra poder te amar Como as estrelas lá no céu Como a noite tem a decisão É a lua e a mossa no mar Então vamos viver a escalar Essa noite eu quero te ver Hoje eu tenho a sua obra em mim E as longas eu quero te amar Te amar a escalar 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 Como as estrelas lá no céu Como a noite tem a decisão É a lua e a mossa no mar Como eu vou te amar É a lua e a mossa no mar É a lua e a mossa no mar Então vamos lá Vamos lá Vamos lá Aqui Vamos lá